Progresso Musical, a imbatível do Brasil Você está curtindo todo o peso e a qualidade da imbatível do Brasil Progresso Musical, Progresso Musical, imbatível Agora, muito mais imbatível A Tiola, Progresso Musical, Progresso Musical, a imbatível do Brasil Progresso Musical, Progresso Musical Uma Radiola de verdade Uma Radiola de verdade Radiola, Progresso Musical, Progresso Musical, agora, muito mais imbatível Você está curtindo todo o peso e a qualidade da imbatível do Brasil Progresso Musical, Progresso Musical, imbatível Agora, muito mais imbatível A Radiola, Progresso Musical, Progresso Musical, a imbatível do Brasil Progresso Musical, Progresso Musical, uma Radiola de verdade Progresso Musical, uma Radiola de verdade